Música 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 O que você vai para a profissão? O que você vai fazer? Nos filhos de citares, eu estou com vida para o que tu quer dizer? Eu vou te dar um abraço porque esse filho você vai dar o que você disse? Eu vou te dar um abraço pra você. Eu vou te dar um abraço pra você. Eu estou lá lá. Tomei, meu cidado a sua vida. Eu estou aqui com ninguém. Você vai para a minha vida. Eu vou te dar um abraço pra você. Eu vou te dar um abraço pra você. Miu do meu Deus. Uau. Eu não sei, eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL